Padre Assis, seus colaboradores, a todos os leigos e leigas que fazem a família de Fátima, de Nossa Senhora, aquela que ouve a palavra, que acolhe a palavra, que transmite a palavra pelo seu testemunho e esta festança na paróquia significa o nosso afervoramento espiritual, nosso renovamento, a renovação profunda das motivações pelas quais, como Nossa Senhora, queremos acolher, receber a revelação do Senhor e transmiti-la pelo nosso testemunho de vida, que seja uma ocasião para crescer na fé e nas boas obras que nascem na fé. Beijão no seu coração e de todos. Beijão no seu coração e de todos.